A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero saber, a gente vai ter que ir embora A gente espera que, onde? A gente vai parar, onde? A gente vai ficar aqui, onde? É o que eu conheço, é o que eu conheço Onde? Não é fácil e difícil, se você vai ficar aqui O que eu conheço, é o que eu conheço Eu não quero saber, onde? 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 E na casa, eu vou arrecer, A gente se vê, eu não me enxergari, Não é o dia que eu vou arrecer, Eu não me enxergari, Eu não quero entrar, Eu não vou deixar, Eu não quero entrar, Eu não vou entrar, Eu não vou entrar pra mim, Eu não sei pra mim, Eu não sei se, Se eu confio, Se eu confio, O meu Deus e T olvido advocates, anyways vim aqui, Eu não sei se, Eu não quero entrar, Eu não sei se Se eu confio, Você não vai entrar, Eu não quer entrar, Eu não vou mudar, Eu não vou entrar, Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu estou passando bem Eu também estou passando bem com vocês Eu estou passando bem 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 A CIDADE NO BRASIL